Logo pela manhã desta sexta-feira, os bombeiros militares de Caratinga foram acionados após um acidente envolvendo uma motocicleta com placas de Santa Rita de Minas e um veículo ter acontecido no perímetro urbano da BR-116 entre a Delegacia de Polícia Civil e a Praça Padre Colombo. De acordo com os bombeiros, o motorista do carro fugiu da cena da colisão sem prestar socorro às vítimas que ocupavam a moto. As vítimas foram identificadas como Wellington Coelho Lopes, de 19 anos, e Gleice L. Aparecida Gonçalves, de 21. De acordo com os socorristas, os dois sofreram escoriações generalizadas, porém, a garota teve suspeita de fratura em um dos ombros. Ambos foram imobilizados e encaminhados para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para fazer o registro da ocorrência. Quando eles chegaram ao local, ficou constatado que a motocicleta já não estava no cenário do acidente. Diante da fuga realizada pelo condutor do carro, equipes da Polícia Militar de Caratinga realizaram buscas com o objetivo de encontrar o envolvido. Informações deram conta de que um carro de modelo Cadete havia sido abandonado em uma estrada de terra nas imediações do Córrego do Pasto, em Caratinga. Após localizar o veículo, foi apurado que o carro foi furtado nesta madrugada na cidade de Ipatinga. Durante o rastreamento policial, os militares acabaram prendendo três pessoas, sendo dois maiores de idade e um adolescente de 16 anos. Eles foram conduzidos para a delegacia pela suspeita do roubo do automóvel e pela não prestação de socorro às vítimas do acidente. Então, vamos lá, gente.